Hello everybody, my name is Neva, mentira, eu enganei vocês, eu sabia, eu sabia que ia enganar vocês, eu sabia Enfim, hoje eu vim ganhar um vídeo um pouquinho diferente, mas eu acho que antes de mais nada Eu tenho de estar vestido direito, né, porque eu tô de pijama, eu tava dormindo Então olhem só, essa daqui é a mágica da edição Vocês conhecem? Não conhecem, acho que não, porque que infelizmente essa mágica eu sou só eu Eu sou, não sei, eu sou um, eu sou uma pessoa, ó Eu me troquei rápido, eu voltei aqui, tá tudo arrumado, não tem nada bagunçado E isso custou só o que? Alguns segundos do seu dia, isso, alguns segundos do seu dia Mas enfim, eu começo todo o vídeo meu do jeito diferente E esse aqui eu tenho que começar de jeito diferente também Porque senão, sei lá, é só porque eu quero mesmo Hoje galera, nós vamos fazer uma peripécia danada, hein Hoje eu vou trollar o Aruan Félix, ó Peraí, peraí, tenho que abrir a porta aqui do quarto Trolei, entrei no seu quarto sem bater na porta Caralho, mano, isso é bom mesmo, hein Tá, vamos ao vídeo então Agora que eu já fiz o início, eu já fiz tudo Eu já tô pronto, já tô Em alma pra gravar esse vídeo Que é um vídeo muito bombástico É um vídeo muito importante Que é um vídeo de assistir Isso, é isso aí, eu não sei nem falar mais Vamos lá então, o primeiro vídeo Vlog e avisos futuro do canal verde é super importante É um vídeo meu Fala aí galera, sejam bem-vindos ao primeiro Mano, olha eu antigamente eu parecia um pastor Sério, eu parecia, de coração eu parecia um pastor Vocês só sabem aquela Leona Tô com 1, 2, 3, 4, 5 Ai que bonitinho, ele contando os dedinhos pra estagar a gravação Ele fode com a gravação toda Ela é burra desde pequeno Mano, é notável que eu era muito Viado, tá Então eu sou viado Não, não sou viado É, e isso aí Eu não sou Era notável que eu era fofinho Sério, eu era muito fofinho E eu não sei Esse aqui é bom How to arrest Justin Bieber Como prender Justin Bieber É do mesmo cara, velho É do mesmo cara Eu vou amar ele, eu acho Porque pelo amor de Deus Encontre a mulher dos seus sonhos Tô precisando desse, hein Mano, o que eu fazia da minha vida, velho O que eu fazia da minha vida vendo isso Eu não tenho a menor noção O que eu fazia da minha vida vendo esse tipo de vídeo Porque, velho Rapaz Esse vídeo é o vídeo mais sem sentido Que eu tenho aqui no meu negócio Eu assisti mais tarde Como prender Velho Tá, próximo vidião aqui que tá carregando, hein Farinha de trigo Por que eu assistia esse tipo de vídeo, velho Pelo amor de Deus, mano O que eu fazia da minha vida A receita ficou uma delícia Se você gostou do vídeo Não se esqueça de dar gostei e favorito Mano Por que Como fazer coxinha Como fazer coxinha Mas enfim Já que eu assisti o vídeo de como fazer coxinha Nada mais justo do que Eu tentar fazer o coxinha, não é verdade? Já que antigamente Tira essa porra desse fone aqui Que tá me incomodando Já que antigamente eu assistia o vídeo de como fazer coxinha Então por que eu não vou tentar fazer o vídeo? No vídeo Ele falava que era preciso uma panela Uma panela e farinha de trigo Então a gente vai primeiro na panela Panela Aqui não tem panela Aqui também não tem panela Porra, mas nenhum lugar dessa casa tem panela Sério mesmo Ah, isso aqui é panela Certeza Você, isso, você Vamos Mas demora pra cair Vai, vamos lá Eu vou pegar alguém pra me ajudar a assistir esse negócio aqui Peraí, vamos lá Vamos atrás dele Cadê você, capetinha? Vamos lá, Tusk Agora a gente vai se... Ó, vem cá A gente vai assistir o filme Tá vendo? Olha lá Olha lá Tá dando sono, né? Uma camisa nova hoje Tá, tá um tédio, né? Esse filme tá chato, né? Você não quer mesmo assistir, né? Olha lá Será de felicidade? Não, beijar não, Tusk Beijar não Ó, calma Tá, vamos devolver ele lá pro habitat dele natural Que pelo menos assim ele para de me beijar, né? Ó, vem cá Vamos ver, ó Vamos embora Perfeito Esse aqui é o último vídeo How to be gay É Eu adicionei como favorito o vídeo de como ser gay Eu não sei porquê Vamos ver Peraí, vamos ver o porquê de eu adicionei esse vídeo Porque tem que ter um porquê Vamos lá Vamos ouvir Ele pinta a unha Tá de sacanagem, né? Por que eu adicionei um vídeo desses? Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? É, eu não entendi nada O porquê eu tenho vídeo de como ser gay No meu assistir mais tarde Mas como eu segui a... A... É Como eu segui a dica Do como fazer coxinha e não conseguir fazer coxinha Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa hoje Alguma coisa eu tenho que conseguir fazer Eu tentei fazer coxinha Não consegui Eu tentei mostrar pro Tanski um filme Não consegui Então, porra Se ninguém eu conseguisse Eu não consigo fazer nada nessa vida Mas vamos tentar Ó, se isso daqui tá no meu assistir mais tarde Não é à toa Tem alguma coisa que eu queria com isso Então vamos tentar Eu tenho que tentar fazer isso A primeira coisa que ele fez Foi passar um bagulho no pé É, eu esqueci Esmalte, esse esmalte Então a gente vai ter que ir atrás de um esmalte nessa casa Não é possível Tem que ter um esmalte Tem, tem Essa casa sempre tem alguma coisa Ela tem um esmalte Tenho certeza Relaxa que aqui nessa casa tem tudo A gente vai... A gente tem que achar isso Sério A gente precisa de achar Se o meu beiro tiver um esmalte é muito sacanagem Tá, já sei onde tem um esmalte Primeiro passo dele era pintar a unha, né? Calma aí que a gente vai pintar essa unha aqui, ó Calma aí Aproveita a tinta daqui Caiu no pé Pronto Perfeito Tô pronto Agora eu tô pronto Agora eu posso tentar alguma coisa Agora eu posso tentar conquistar o boy Vamos atrás Eu tenho algo pra te falar Olha eu indo no meu pé Não, é que tipo assim, Arua Eu tava vendo um vídeo na internet Era um vídeo de como ser gay E eu queria te pedir um beijo Mas enfim, eu acho que eu tô na minha hora de ir indo Porque eu tenho de tirar esmalte no meu pé É isso aí, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau